Se você está procurando uma área super privilegiada, com muito verde e infraestrutura, quer uma ideia? Entre Campo Limpo Paulista e Atibaia tem... Champruivé. Champruivé. Olha, você conhecendo o local vai adorar. Dá só uma olhada nas imagens. Você tem toda a infraestrutura. E mais, você compra num terreno, pode ser de 600 até quanto? 2.500 metros quadrados. O tamanho do terreno que você está procurando, você vai encontrar no Champruivé. E junto com o terreno, você vai adquirir um clube... Um clube, com o título do clube de campo, que é exclusivo dos moradores. Então, você comprou um terreno, você não vai ter que comprar mais o título. Você vai receber o título do clube para você e a sua família. Esse clube tem restaurantes, piscinas, campo de golfe, tem quadra de tênis iluminada também, tem cavalos, cachoeiras, monitores para as crianças e adultos. É diversão sempre. Isso. Para toda a família. Então, você tem que conhecer o local. E mais, na hora de fechar negócio, escolhe um terreno de 600 metros quadrados. Qual que é o preço, Kelvin? 8.100 reais. 8.100. É uma promoção do Shop Tour. Só que ele vai fazer o seguinte. Eu não tenho esse dinheiro para pagar a vista. Como é que eu faço? Em três vezes sem a crescima. Em três vezes sem juros para você comprar o seu terreno no Champruivé. E se quiser, também faz um financiamento, né? Sim, tem todas as condições de pagamento. E escritura? Como é que funciona? Imediato. É imediato? Imediato. Você pode construir logo depois de comprar e vai receber a escritura totalmente legalizada, registrada no registro de imóveis. Quando você fala construir logo depois, por quê? Já tem ruas asfaltadas? Tudo pronto. Água, luz, arruamento, tudo pronto. Comprei o terreno, na porta do terreno já tem luz, água, tudo? Tudo, tudo. Toda infraestrutura para você é só conhecer. Agora, para conhecer, você pode ligar que pelo telefone, pelo fax, eles mandam um roteiro, né? Qual que é o telefone, Kelvin? 3675-3487. Então, olha, dá uma pesquisada, leve a família para conhecer o local que você vai adorar. É Champruivé. É Champruivé.